Pessoal, estamos aqui em Brasília, isso mesmo, ali é o Congresso, onde ficam os deputados federais e senadores. Viemos aqui para entregar para os deputados federais, para os senadores, para o Ministério da Saúde, para a CGU, Controladoria Geral da União, junto com a Secretaria de Combate e Corrupção e outros órgãos, cópia do relatório da CPI da Saúde, para que a gente possa ter mais força para fiscalizar a saúde pública de Cuiabá. Pois é, a saúde de Cuiabá é tripartite. O que significa? É governo, Estado e União, que é o governo federal, ajudando a cuidar da saúde do povo Cuiabá. E Cuiabá tem quase um bilhão de recursos do próprio de folha da lei orgânica do município. E ainda não é suficiente. E ainda recebe 100 milhões, que nem recebeu do programa Chave de Ouro, ano passado, para concluir o novo HMC e recebendo agora mais 48 milhões configurado com o novo ministro da Saúde, o Mandetta. Mas parece que ainda não é o suficiente. Sabe por quê? Porque a má gestão da saúde de Cuiabá, a corrupção, cabide de emprego e um monte de outras coisas, é um grande problema ali no nosso município, na nossa capital. E aí, eu estou pedindo aqui para eles um suporte, um socorro, e trazendo para eles cópia do relatório da CPI da Saúde. E vou mostrar para quem eu puder, também aquele vídeo do Paletó, para que eles possam ver quem é o nosso prefeito e que situação que está a saúde da nossa cidade. Bom, pessoal, logo, logo, trago novidades e a gente vai aqui em Brasília continuar trabalhando, compartilhando a nossa fiscalização. Até mais, o Guarinha está de volta.